Sapinho, querendo comer ali os bichinhos O que será que eu tenho que fazer aqui? Pera aí, pera aí, já sei Eu vou puxar essa alavanca aqui Eu não sei porquê, mas eu já sei que eu vou ter que... Não dá pra me puxar, mano? Ah, eu acho que tem que vir aqui depois, né? Ah, não sei, não tô entendendo Tá, aqui tem um sapinho de boinhas, ele quer comer aqueles bichinhos ali Correu de mim Pulo aqui Deixa eu ver, não sei Entendi Eu vou ter que fazer o sapinho comer as mosquinhas Mas eu não entendi o como Pera aí Mas eu não entendi pra que que serve a alavanca lá Vai Vai Vai, sapo Aí eu puxo a alavanca, né? Eu acho Sabe o que que eu pensei? Eu pensei que você puxava essa alavanca e saia a água do cano Eu não pensei que começava a chover Pensei que saia a água do cano Tipo, passava por aqui E ia descendo ali Mas meio que começou a chover Não sei Não sei o porquê, mas foi isso Tá, e aí? Como é que eu faço? Putz, eu fui burra, mano Fui burra, fui burra Porque deixa descer Eu tenho que puxar a madeira Não vou conseguir dar um super salto ali Agora que eu percebi Na hora que tava subindo a água ali Tipo, eu não ia conseguir puxar Então eu tinha que ter descido Tinha que ter descido Puxado a madeira aqui, ó Aqui, ó Aqui tá bom, eu acho Acho que até aqui dá pra pular Eu acho, né? Ah, não Mas eu vou ter que pular ali também, né? Ah, tá Aí eu venho aqui Pulo aqui Subo Aí eu pulo na cordinha de novo aqui Esperar encher ali Aí eu pulo em cima da minha Mas aí eu pensei que ia por meio do cano Que, tipo, descia a água Não pensei que ia começar a chover É que ele dá uns pulinhos muito pequenos Assim, não tem como Calma aí Será que eu morro? Morro, né? Óbvio É que eu pensei Eu pensei que era só o chãozinho assim E cair no água Eu não pensei que, tipo, era um buraco Será que é um morro? E aí, o que tu faz? Morri Tá, essa alavanca aqui Eu já sei que a última coisa que eu tenho que fazer É puxar ela, né? Puxar essa caixa pra cá Não sei porquê Mas eu vou puxar Depois a gente descobre Mas aí já facilita, né? Porque qualquer coisa assim Se eu puxar a alavanca ali Ah, já sei, já sei A água vai subir ali Ou a caixa vai subir ali É... Eu puxo ali E depois eu puxo a alavanca aí, ó Não, essa aqui foi fácil É isso, né? Eu acho que é isso Corre, 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 corre Corre que o bagulho vai ser louco Vai Ai, meu Deus Eu tenho que subir antes de furar minha cabeça ali, ó Ih, mano Mas eu acho que agora vai ficar subindo água direto, né? Ah, aqui, né? Tá na cara Deve ser mó frio, mano Nesse lugar aí, onde esse menino tá Pra você parar pra pensar num cenário todo aí Bom, vai Beleza Calma Vou pensar Tá, aqui tem uma portinha Aqui tem uma portinha Acredito eu que essa porta Como que faz pra abrir essa porta aqui? Pera aí Calma Aqui tem... Ah, meu Deus Não, fiz merda, fiz merda, fiz merda Fiz merda Acho que eu tinha que ter feito antes, né? Ali tem um balão ali Eu puxo aquele negocinho O balão sobe Não, a única coisa que tem pra fazer aqui é isso Não tem... Não tem mais outra opção Só que tipo assim, ela não tá, não tá indo, entendeu? Não sei se... Ah, tá, pera aí Vamos fazer uma coisa Já sei, já sei o que eu vou fazer aqui Eu vou tentar eu empurrar ela, entendeu? Porque eu vou puxar aqui Porque ela solta antes da água subir Vou puxar aqui Aí ela vai soltar, ó Tenho cinco segundos Não Fiz merda, fiz merda Mas é isso mesmo Acho que é isso mesmo, hein? Eu acho que é isso mesmo Tipo assim, eu tenho que soltar Deixar ela... Ela subir Eu fecho a negocinha na hora que ela subir Empurro ela pra lá Volto correndo Ixi, mó rolei, mano Não, mas é isso mesmo É isso mesmo Eu abro Mas essa água tá rápida, hein? Vai, solta logo Solta logo Solta logo É isso mesmo, mano Aí eu venho aqui Eu acho que nem preciso Abrir aquele negócio ali Aí eu subo aqui, ó Tá vendo? Ah, se eu soubesse disso desde o começo Morri cinco vezes Aí eu pulo ali em cima Três anos depois, né? Não, acho que não Eu pensei que eu tinha que pegar a caixa E levar comigo Mas acho que não Tá, beleza Vamos ver aqui O que que acontece? Tá, deixa eu ver Acho que eu vou ter que puxar aquela alavanca ali Aquela alavanca vai fazer a água subir, eu acho Tá, pera Calma Tem dois tanques Eu vou ter que pular de um pro outro Obviamente, né? Então eu tenho que calcular bem O tanto de água que tem nesse Pra também naquele Pra eu poder pular Eu acho que esse Calma Acho que esse tanto aqui Dá pra pular dali pra lá Metade e metade Vamos ver, né? Se der, deu Se não der A gente morre e volta de novo Hum, acho que não vai dar não Ah, deu Deu Beleza Ai Tá, beleza Tem uma questão Eu não sei se eu consigo pular pra lá Ah, consegui Ah, então foi um suave Era isso mesmo Era só ter deixado a água meio a meio Que dá pra pular ali Tranquilo Ah, de novo, mano Que bosta Mas será que eu consigo Pular dali pra lá? Tipo Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu consigo Antes de eu ir ali no bicho Ah, eu não consigo, não Como é que eu faço, então? Tenho que puxar ela pra cá Porque realmente Ali na altura Não tem como Só que quando eu Aí, aí, ó Falei Eu que tava sendo burra Aí, mano Agora sim Bora dar Beleza, vai Três anos, meu Pra raciocinar Então não tinha nada a ver lá Na onde eu tava Não tinha nada a ver Deixa eu pensar aqui, né, mano Será? Acho que não, né? É, acho que eu tenho que descer Fiz merda Pulei muito alto Pulei muito alto Vou ter que fazer de novo Tudo aquilo de novo Peraí, um minuto Deixa eu só ver se o vídeo Que eu tô postando aqui No canal Tá indo Ó, uma bosta, né? Então aqui, ó Tem que ser ligeira Tem que ser devagar Puxou Empurra Toda vez que você Passar na luz aqui O bagulho Vira você pro outro lado Dá um Repeteco aí Aqui Tem que ir devagarzinho Será que eu tinha que ter puxado Será que eu tinha que ter puxado Aquela caixa ali? Acho que não, né? Eu acho que ela Meio que Vai automaticamente Pra lá Eu não sei, né? Da outra vez Eu achei que ia E não foi o balão lá Pensei que ia Automaticamente Não ia Ah, vem Esse aqui Vem Aí fica mais fácil Não posso pular agora Senão ele vai Continuando Puta que pariu, mano Não acredito nisso Ele andou pro lado Ah, é porque ele tá virado pra lá? Ai, não sei É por isso mesmo, mano Ele tá virado pra lá Putz Então eu ia ter que voltar Não, peraí Mas, nossa Então eu tinha que voltar Ter que voltar tudo isso, né, mano? Putz Vai, então Agora que eu raciocinei Ele tá virado pra lá Ele não vai Coisar Ah, tá Eu tinha que vir até aqui Pra poder virar pra lá Antes da água subir Agora sim Eu nem tinha Eu nem lembrei disso Que ele tava virado pra lá Pensei que Ah, sei lá Não pensei em nada, não Beleza A água tá subindo Não dá nem pra olhar, hein Porque senão você morre Beleza Tá, deixa eu ver Antes da água subir Rapidinho O que que tem pra cá? Nada Tem nada ali E aí, mano Será que dá pra pular? Vou arriscar Dá de boa Tá, deixa eu ver